Música O setor cultural de Santa Catarina tem um prêmio que fomenta as atividades e ações de diversos segmentos dessa área. É o prêmio Elizabeth Underly, que anualmente deveria lançar edital para contemplar artistas e seus projetos. Isso é o que foi determinado por lei em 2011, porém não é o que vem acontecendo. Este ano o edital ainda não foi lançado e por isso representantes do coletivo Ética na Cultura vieram à Assembleia Legislativa fazer uma manifestação. Esse dinheiro do Fundo Cultural é liberado para alguns grupos em detrimento de toda a cadeia cultural do Estado que se beneficia com o prêmio Elizabeth Underly. Por isso nós estamos nessa luta, tanto para que o prêmio seja lançado anualmente, quanto para que exista mais transparência no repasse das verbas públicas para a cultura no Estado. O prêmio Elizabeth Underly distribuiu 5 milhões e 600 mil reais no ano passado e para este ano o coletivo Ética na Cultura não recebeu a resposta que desejava quanto ao lançamento da premiação. Nós tivemos a notícia através de uma nota lançada pela FCC de que existe apenas a metade do valor do Elizabeth Underly e então a princípio este ano não vai ser lançado. Nós estamos esperando que a partir das nossas reivindicações, das nossas mobilizações, as pessoas do governo se mobilizem para que esse prêmio seja lançado e a lei seja cumprida.